Oi gente, boa noite, diretamente de Bauru, São Paulo. Já clica em gostei, se inscreve aqui, comenta. Meu primo tá aqui, bebeu a tarde inteira. Quer aparecer, primo? Eu ia mostrar ele, mas ele tá com vergonha, ele é tímido. Gente, o carro tá aqui, colocamos pra dentro. E um detalhe das casas aqui de São Paulo, é que é tudo fechado. Tipo assim, se tivesse uma invasão zumbi, esse tipo de casa aqui seria o mais seguro pra você tá, entendeu? Aquelas casas dos Estados Unidos deu ruim, no The Walking Dead, porque tudo não tem portão. Porque se fosse aqui no Brasil, tava todo mundo protegido, olha isso aí. Tudo fechado, olha só. Daqui até aqui. Entrar aqui, e aí o que a gente encontra? As crianças dessa geração. Olha isso. Cada um com o celular na mão. Né, o Ivo? O que você tá fazendo, Ivo? Mostra pra mãe. Deixa eu ver, a Olivia tá vendo. É malhão. O que que molhou? É malhão. O que você tá assistindo, Mari? Mari. Nossa. A Mari tá assistindo comidas. E daqui a pouco vai sair uma pizza aqui, diretamente da pizzaria do meu primo, gente. Vou deixar o contato dele aqui embaixo, se você for de Bauru pra você pedir pizza com ele, se for aqui da região. A única pessoa que tomou banho nesse estabelecimento foi o Jefferson e o Itanzinho. E o Jefferson tá todo pedido. E o Jefferson tá tomando café? Olha que coisa. Ele tá no terceiro copo de café do Delivergum. Segundo, segundo. Terceiro, agora depois. A minha tia tá mostrando os parentes aqui. Ele não vai vir aqui hoje, né? Bom de você estar aqui com parentes mais antigos, é que eles contam a história da sua família pra você entender um pouquinho de onde você veio. Então eu tô aproveitando pra explorar a minha tia do jeito que eu posso. E aí daqui a pouco vem as pizzas aqui e eu mostro pra vocês. Tô de dieta, mas vou mostrar. Se eu tiver de dieta, me perdoe por deixar você tentada. Olha, gente. Ficou pronta. Trouxeram pra gente as pizzas aqui. Essa aqui é qual? Portuguesa? Acho que é portuguesa. Portuguesa é essa e essa aqui é de brócolis. Com champignon. É meio vegetariana, né? Vegetariana, né? É. Pra quem você tá passando? Vegetariana é cheia de... Não, essa aí é longa. É longa, não é? É longa. Olha lá, o Gê vai amar, porque o Gê vai apaixonado por pizza. Hoje que eu gostei. No dia seguinte... Eita! Bom dia, gente. Hoje é sábado. Hoje a gente foi dormir mais de uma da manhã. Eu e o Jefferson, as crianças foram dormir mais cedo, mas deram um trampo pra dormir. As meninas não, mas o Ita, gente, ele deu um baile pra dormir. Pra ajudar. Quando ele finalmente conseguiu dormir, a Mariana acordou estranhando o local. E aí o Ita vai e me acorda. Então, assim, foi um trampo pra essas crianças dormirem. Mas graças a Deus. Quando pegaram uma dormida, dormiram a noite toda. Eu também. E agora amanheceu o dia aqui. Acabei de trocar de roupas, de look. Tem um banheiro aqui nesse quarto que a gente tá ficando. Gente, parece que eu tô ficando no hotel, porque tem o quarto e o banheiro. Vocês não tão entendendo. Muito bom e confortável. O papai tá trocando o Ita ali, ó. E a gente vai tomar um café ali. Principalmente porque o café da minha tia é muito gostoso. Eu tô achando que eu vou comprar esse café pra levar, porque tá muito gostoso. E você, Pia, por que tá arrumando confusão nessas horas da manhã? Hein? Por que tá arrumando confusão nessas horas da manhã, Pia? Hein, Pia? O Lívia tá lá atrás de café, gente. Porque o Lívia é cafezeiro de casa. Onde ela vai, ela pede café. Aí, gente. Minha tia, que é minha cara, que eu já mostrei no vídeo anterior. Tem um cafezinho aqui pra gente. Amei o café. Eu vou passar no mercado e vou comprar um café desse pra levar pro Paraná. Que café delicioso. É a Arnita, né? Arnita. Vou passar lá. Pensa num cafezinho bom. Né, Ita? O Ita é o que diga, né, filho? Café tá gostoso. Vou tomar agora. Bom dia, Iva. O que você tá comendo? Pão doce. Pão doce? Doce. Tá gotoso? Sim. Ó, ó a vibe da manhã. Pede pro Ita dançar, amor. Dança. Dança, amor. Dança, rapaz. Desce a linha, desce a pertinho. A Valentina do Ricardo, se ela ver você hoje, apontar a câmera pro lado dela, ela já vira... A Valentina? Ela não gosta de câmera? Não gosta. Já também não. Você fica acostumado. Gente, estamos quase saindo e a Olivia vai fazer a cena de sempre, porque a Olivia não sabe lidar com despedida. Ela não gosta de despedir. Uma vez que ela conhece, ela não quer largar mais. Vambora, Olivia. Dá tchau pra ela, pra ir embora. Tchau. Tchau pra nós, Olivia. Vambora. Tchau. Olivia, você tá dando tchau pra sua mãe. Dá tchau pra ela. É pra ela, Olivia. Vambora. Quer brincar? Eu quero brincar, mãe. E é isso, gente. Partiu agora a Americana, São Paulo. Tô com um vestido aqui lindo, da Lady Valorosa. E eu fico bem com essa cor, minha paleta de cores. No meio do caminho, vou fazer uma maquiagem, pra não chegar acabada lá, porque eu tô indo na casa de uma seguidora, que virou uma amiga nossa. Olha só, gente. Talvez, ó, o próximo destino seja sua casa. E a gente vai ficar lá agora. Estamos meio peregrinos aqui. Na Rode Trip do Nordeste, tô criando essa expectativa também. Tchau. 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 Chegamos. Tchau. 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 Ó, foto caprichada é porque ela é fotógrafa também, né? A Paola tem várias profissões, né, Paola? Você também grava, né? Paola também grava, gente. Vou deixar o canal dela aqui. Ela vai gravar o vlog da gente aqui também. Então vou deixar aqui embaixo. Clica lá. Ela já vai pegar a câmera. Você grava com o quê? Com o celular ou com a câmera? Celular. Celular? Celular. Eu pergunto câmera por que você tem que ter. O que é isso? É presente? Isso é presente. Isso é presente. É para mamãe e para o papai. Ah, eu já vi que é para mamãe e para o papai e já fiquei feliz. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vamos abrir. Vê se está seu nome, Mariana. Vê se está seu nome escrito aí. Está escrito Mariana? Cadê o M de Mariana? Você já pede com a mamãe e ajudar você, Rodrigo? Ai, que lindo. Uma roupa. Uma roupa para você. Ai, que lindo. Abre o do Ita agora. A gente do Ita é para vocês. Vamos abrir o do Ita. Olha o Ita ali. Tem Ita aqui e tem Ita aqui, gente. É dois Ita. A gente vai enloquecer. Não, e eu copiei da Paula na cara descarada mesmo. E eu mandei mensagem, você lembra? Eu falei, Paula, eu estou querendo contar o mesmo nome do seu filho. E eu fiquei tão feliz. Você ficou feliz? Tem gente que fica triste, né? Ai, que lindo, gente. Roupa de dinossauro. Roupa de dinossauro. E esse é do papai e da mamãe. Deixa eu chamar o papai aqui para abrir. Ô, amor. Abrei. Deixa eu sair daqui. Eu estou horrorosa. Ela indo toda maquiada. Nina, maquiei faz 10 minutos. Nossa, amor. O que é? Isso aqui é para me condenar em casa. Meu Deus. Gente, a Paula está montando a mesa aqui. Olha que lindo. A casa dela é aquelas casas de tipo, parece aquele chalézinho internacional, sabe? Eu falei para ela aqui. Parece que eu estou naquele chalézinho da Inglaterra. Ela está preparando as coisas aí. Olha que fofinho. Onde você vai, tem um cenário. Olha que isso. Olha que capricho. Está sendo a luz praia aí, meu filho. Ah, muito fofo. Que lindo. Ela tem uma mole também, ó. Igualzinha mole. Gente, olha o meu prato. Delícia. Vou postar lá no grupo do Emagrecendo com a Lai. Agora. Está finalizando o grupo, gente. Acho que amanhã é o último dia desse grupo. E vamos comer, né? O que foi, meu amor? Está comendo a salada? A Mariana quis inventar de comer a salada e não está dando conta. O que vai doer aqui? Está com a afta? Está com a afta dela. Está comendo a vitãozinho que ele está reclamando, amor. Aí, olha lá. Vai catar. Ele mesmo vai pegar a colher, se eu não der. Olha lá. Esse menino come. Não parece que tem um pequenininho emagre. Agradece a Deus, tá? Você pode comer. Agradece ele. E come. 20 minutos depois. Olha quem arrumou o cabelo, gente. Porque nós vamos passear. Nós vamos num lugar lindo, gente. Se preparem que eu vou num dos lugares mais lindos que eu já fui neste canal. Vamos para Olambra. Oi? Eu não sabia que é Olambra. Olambra. É uma cidade cheia de flores que fica aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo? São Paulo. A gente já comeu o cabelo das duas. Vira aí. Vira de costas. Usei um creme. Eu já comei meu cabelo também. Olha como é que está bonito, saudável. Os cachos maravilhosos. Vocês sabem que eu tenho parceria com a marca de cabelo. Que é a Nanoline. E a minha parceria tem cupom de desconto. Desconto verdadeiro, tá? Eu vou deixar aqui embaixo. Se vocês quiserem adquirir também. Ficar com cabelos tão maravilhosos e saudáveis. Meu cabelo saiu da água para o vinho. Né? Quem acompanha há um bom tempo. Se eu achar, eu vou botar a foto aí. Para vocês verem como é que estava a situação. E como é que ele está saudável hoje. Eu estou até a assumir ele. Cacheado. Porque ele está saudável mesmo. Ele está incorporado. Os produtinhos que eu uso é nanotecnologia. Eles conseguem implantar no fio. Porque a tecnologia nano é extremamente fininha. Ela é menor. Então ela consegue incorporar o fio. É mágico. E aí eu estou tomando também as cápsulas de silício. Tomo duas por dia e eu levo na viagem. Só para vocês terem ideia, tem uma aqui. E tem outra aqui. Para eu não esquecer de tomar. Então eu levei duas. Uma estava lá atrás do carro. E a outra estava aqui. Para poder tomar duas por dia. E manter o tratamento de dentro para fora. Então também tem cupom de desconto, tá gente? Vou deixar aqui. Vou colocar o sítio de segurança. Porque a Maria já começou a andar aqui. A gente tem que seguir o carro da Paula. Que ela vai no posto de gasolina primeiro. E por ali, mano. Direito. Eu achei que aqui, amor. É meio... É muita subida. Bastante subida. Olha lá, gente. Tipo, é bem subida. Isso, é bastante subida. Acho que é porque fica perto de serra. O coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele. Morar dentro do meu coração. Morar dentro do meu coração. Chegamos, gente. Olha que lindo esse cavalo. Chegamos. Olha isso aqui, gente. Que coisa maravilhosa. É o cavalo de robô. É o cavalo, filha. Coloquei vestido nas meninas. Nas duas. E aí a gente vai tirar umas fotos aqui, gente. Muito lindo. Enfim, agora a gente vai tirar umas fotos aqui. Porque a Paula é também a fotógrafa. Fomos abençoados. Meu Deus, nossa planta vermelha, azul. Será que é de verdade? Olha isso aqui. E a Paula também é fotógrafa, gente. Ela tá tirando as fotos. Depois eu vou postar lá no Instagram. Então já me segue lá, se você ainda não me segue. Oi, gente. Tem waffles holandês e tem iogurte. O iogurte é bem saudável. Então eu vou pegar iogurte. Ali embaixo tem uma loja de chocolate holandês. Não tenho a menor ideia de quanto custa. Mas o que eu achei mais fofo foram as mesas. Cada mesa é uma obra de arte holandesa, ó. Essa aqui é uma obra de arte holandesa que eu não sei o nome. Essa aqui também, ó. Você come em cima de uma obra de arte. Essa aqui eu acho que é o Van Gogh, não é? Aí eu vou pegar o iogurte que custa uma bagatela. Isso é ironia, tá? De 18 reais. É uma loja bem saudável, gente. Pera aqui. Quanto será que custa isso aqui? Eu não estudo menos de 18 reais. Mas eu vou pegar aquele ali, ó. Aí, gente, o coco com fronco. O iogurte. O morango com banana. E eu peguei três saladas de tudo pras crianças. Gente, olha essa cidade. Você entra aqui, tudo é holandês. Então vamos mandando aqui pra vocês verem. Restaurante Amsterdã. Aqui você compra flores. E eu vou comprar, com certeza. Aí aqui você vai descer nos restaurantes. Pra comer. Pra quem tá de dieta igual eu, isso aqui é uma tentação, né? Pelo amor de Deus. É batata. É casa de churros. É waffle holandês. Isso é muita coisa. Isso aqui é um restaurante. Olha isso. Que lindo. Olha isso. Maravilhoso. Os deles é tão bonitos. Mariana, arruma a perninha. Ó. Finalzinho de tarde. Esse aqui é o moinho holandês. E agora eu tô indo pra casa da Paola. Ela preparou uma surpresa pra mim. Vai sair no próximo vlog. Quero gravar um vlog só disso, gente. Tô muito, muito feliz. Me apaixonei por Holambra. Não consegui ir nas flores porque cheguei tarde. Mas vou voltar aqui outras vezes, se Deus quiser. Recomendo, gente. Recomendo. Não saia daqui sem clicar em gostei. Se inscrever no canal. E continuar nos acompanhando nessa aventura maravilhosa que tem sido a nossa road trip. Fiquem com Deus. Tchau. Na perseguição forte eu gritei. A Tua voz de longe eu escutei. Se nas águas passares contigo estou. Se no fogo passares sou Teu Senhor. Filho meu, não tem mais ou sou Teu Deus. Deu um bar de paz. E eu te exaltei. E tento de ser agnecada. Honrava.